Música Mandou bem, meu amor. Meu nome é Juan Calena e eu tenho 32 anos. Eu adoro me exercitar, estar ao ar livre, praticar esportes. Tenho uma filha de 10 anos, mas esperava ter uma vida melhor do que eu tenho agora. Olha, eu tenho muitas cicatrizes, muitos furúnculos no pescoço, nas costas, praticamente no corpo todo. Os piores furúnculos ficam no pescoço. São enormes, do tamanho de uma bola de golfe. Olha, eu tenho outros aqui embaixo. Eu já fui a muitos médicos por causa disso e alguns nem quiseram me tocar. A pele fica tão esticada que não consigo virar o pescoço, sabe? A dor é insuportável. É como ter uma bola de softball dentro do corpo e ela tá tentando sair pelo buraco de uma agulha. Quando eu era criança, eu nunca iria imaginar ter cabelo comprido. Mas os furúnculos apareceram no pescoço e o cabelo grande disfarça. E um dos meus sonhos é cortar o cabelo. Sério. O primeiro apareceu quando eu tinha uns 13 anos. O primeiro era um calombo pequeno, mas com o tempo eles pioraram muito. Na adolescência eu era muito atlético, eu fazia esporte. E ao longo do ensino médio, eu era um bom atleta. Eu devia ter recebido bolsa de estudo, ter namorado uma líder de torcida. Todo mundo ia me aplaudir no campo de futebol, mas depois do treino, na hora de tomar banho no vestiário, eles começavam. Não encosta no Juan, ele tem raiva, ele tá contaminado. Às vezes eu tava na sala de aula e alguém falava que eu tinha um caroço no pescoço. Os caras me derrubavam no chão e tiravam minha camiseta pra ver o que eu tinha. Eu sentia muita vergonha, insegurança. Eu larguei a escola. Eu... Eu perdi o meu futuro. Ahn... Você tem que colocar aquele ali primeiro. Esse vem pra cá primeiro? O meu avô tem, minha mãe também. Ela tem furúnculos desde criança. Eu tava no ensino fundamental quando eu tive o primeiro nas costas. Meu pai também teve várias vezes. Antigamente, ele ia a um médico que removia os furúnculos no próprio consultório. Eu me sinto culpada porque é por causa dos meus genes que ele sofre. Ele já perdeu tanta coisa. Rebate, Zoe. A minha filha, a Zoe, significa tudo pra mim. Recentemente, ela começou a ter espinhas na testa e... E eu espero que seja acne. Eu não quero que ela tenha o mesmo problema que eu. Se a Zoe precisar passar pelas mesmas provocações e o mesmo bullying, eu me sentiria responsável porque tudo isso é por minha causa. Ela adora esporte, joga vôlei, basquete, beisebol. Eu quero que ela tenha o oposto da vida que eu tive. Eu espero encontrar uma cura pra poder cortar o cabelo e ir a todos os seus jogos de basquete, vôlei, futebol, competições de líder de torcida, sem ter que me esconder atrás de todo mundo. O que incomoda o meu pai é a dor que ele sente. E eu só quero que ele seja feliz. Esses calombos não me deixaram seguir os meus sonhos. E eu não quero que você passe por isso. Sentir dor, sofrer bullying e não ter o futuro que eu quero? Exatamente. Eu sempre fico nervoso pensando que eu nunca vou achar um médico pra cuidar do meu problema. E é por isso que eu vou me consultar com a doutora Sandra Lee. Assim, se a Zoe vier a ter os furúnculos, eu vou ter o remédio que ela precisa e ela não vai passar pelo que eu passei. É muito bom estar aqui na Califórnia no consultório da Sandra Lee. Eu espero que ela possa me livrar de tudo isso. Eu deixei de sentir vergonha e me tornei mais confiante. A doutora Lee já está vindo te atender, tudo bem? Eles doem e já passou da hora de sumirem. Oi, tudo bem? Juan, né? Por que você está aqui hoje? Eu tenho desde os 13 anos e agora eu tenho 32. Entendi, desde a adolescência. Isso. Parece ser bem comum. Alguém da família tem a mesma condição ou alguma coisa parecida? A minha filha. Ela tem 10 anos, mas está ficando com acne aqui. Ela começou a ter acne. Isso. Ok. Isso. Vamos ver o que está acontecendo. O Juan é uma graça e também é muito tímido. São coisas que eu costumo ver em pessoas que tiveram acne severa na adolescência porque são anos de formação. As pessoas podem ser arredias e muitas vezes isso acontece porque sofreram bullying por uma situação que não conseguiram controlar. Olha só, são bem grandes. Algum deles já foi removido antes? É, eles já foram drenados, mas ninguém nunca removeu eles por completo. É bom remover com um saco. Caso contrário, eles podem voltar. Sim, eles voltam. Pois é. Eles voltam mesmo. E você tem umas cicatrizes aqui. Elas parecem com perfurações. Estou me sentindo ótimo. Eu me sinto incrível. A doutora Lee fez o serviço completo, tudo. Não foi como os outros médicos. O cisto que eu tinha no pescoço estava aqui fazia 13 anos. Sem ele, eu posso virar a cabeça. É um alívio enorme. Assim que eu chegar no Texas, eu vou à barbearia para cortar esse cabelo. Eu tenho uma coisinha para a sua filha. Tá bom. Porque ela começou a ter acne e você tem medo disso porque sofreu com a acne quando era mais novo. É um kit anti-acne bem simples. São só três passos. Eu já estou mais tranquilo quanto ao futuro da minha filha. Ela não vai ter que passar por tudo que eu passei. Eu sou muito grato por tudo que você fez. Sim, eu sei. Imagina. Tudo vai mudar de hoje em diante. Agora que os cistos foram removidos, eu vou jogar basquete com os garotos. Você vai ter um jogo de futebol, vou estar lá, beisebol, seja o que for. Qualquer coisa, eu vou comparecer. Boa viagem de volta para casa e me liga se precisar. Pode deixar. Já se passaram quatro meses desde que eu vi o Juan e a dor no pescoço dele passou. Os cortes cicatrizaram muito bem e ele finalmente vai poder cortar o cabelo. O Juan e a filha dele, Zoe, têm cuidado da pele com os produtos que ele levou para casa e se divertem juntos fazendo esportes.